Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e na verdade hoje é um desafio. Eu estou com uma matéria muito atrasada, eu estou em trabalho para entregar amanhã, não li texto, não preparei slides, não fiz nada, e vai ser literalmente um desafio, porque eu tenho três horas. Então, como desacumular matéria em três horas? Assim, a meta não é nem finalizar todo o slide em três horas, mas pelo menos conseguir ler todo o texto, e estudar, e botar uns tópicos importantes para eu conseguir ter um panorama geral já, ter uma ideia e finalizar isso hoje, eu creio. Então vem comigo, porque vai ser o desafio, misericórdia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marca texto aqui, só queria passar para dizer que eu estou muito feliz com a parte que eu fiz do trabalho, eu não tinha olhado ainda, mas eu fiquei com parte de, tipo, liderança mesmo, entende? Porque a gente vai apresentar um trabalho sobre a importância mesmo da eficácia escolar, como uma escola pode ser de fato eficiente. E aí dentro da eficácia existe a liderança, a gestão da escola. E eu fiquei com essa parte e eu estou muito feliz, muito animada, meu Deus. Estava quase dormindo aqui, mas agora eu já estou super animada. Então, gente, como vocês podem ver, eu estou lendo, 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 lendo e parece algo infinito que nunca acaba. E às vezes a gente deixa de desatrasar a matéria, deixa de fazer o que a gente tem que fazer por achar que é impossível, por achar que é algo muito grande. Mas uma dica que eu faço e que eu indico para vocês testarem é não olhar para o todo. Não olhar para tudo que você tem que fazer, mas fazer literalmente uma lista. Por exemplo, eu uso o método Pomodoro, que já tem um vídeo no canal que eu posso deixar aqui na descrição, que é de 20 em 20 minutos. Ou seja, eu faço 20 minutos, paro. Faço 20 minutos e paro. E aí, nesses 20 minutos eu leio e dou o meu máximo, depois eu dou uma pausa. Depois mais 20 minutos e dou uma pausa. Quando você vai ver, você já terminou tudo o que você tinha que fazer. Às vezes a gente olha para a matéria por completo, mas dentro dessa matéria tem 15 tópicos. Então você vai estudar de tópico em tópico. Não pensar assim, caramba, eu preciso terminar a matéria. Mas não, agora eu preciso terminar o tópico 3 para eu passar para a próxima fase. Agora eu preciso terminar o tópico 5 para eu conseguir passar para a próxima fase. É entender que são fases, entender que são etapas e a gente não pode pular. Porque senão a gente vai acabar se confundindo e vamos acabar não fazendo aquilo que precisa ser feito. E é isso, gente. Espero que isso tenha motivado vocês a levantar da cama, levantar da cadeira, levantar de onde você está nesse momento. E simplesmente se concentrar naquilo que você precisa fazer. Realmente entender que não é o todo, mas são as pequenas partes. E que é possível sim você desatrasar as matérias, você realmente se empenhar naquilo que precisa ser feito. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.